Pitititititimadim Rabuscar, rabuscar, rabuscar Pitititititimadim Rabuscar, rabuscar, rabuscar Camisa 10 e facho, os homens é diferenciado Só tem jogador caro Lançamos mais um hit pra parar as multidões Para e analisa a jogadinha de milhões Para e analisa a jogadinha de milhões Para e analisa a jogadinha de milhões Esses cara é o rei da dança e marcou várias gerações Mais uma pra menorzinho que mora em nossos corações Para e analisa a jogadinha de milhões Jogadinha, vem que vem na jogadinha Para e analisa a jogadinha de milhões Para e analisa a jogadinha de milhões Jogadinha, jogadinha Jogadinha, jogadinha Jogadinha, vem que vem na jogadinha Jogadinha, jogadinha Jogadinha Pititititimadim Rabuscar, rabuscar, rabuscar Pititititimadim Rabuscar, rabuscar, rabuscar Camisa 10 e facho, os homens é diferenciado Só tem jogado caro Dançamos mais um hit pra parar as multidões Para e analisa a jogadinha de milhões 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 Esses caras é o rei da dança e marcou várias gerações Mais uma pra menorzinho que mora em nossos corações Para e analisa a jogadinha de milhões Jogadinha, vem que vem na jogadinha Para e analisa a jogadinha de milhões Para e analisa a jogadinha de milhões Jogadinha, jogadinha, jogadinha Vem que vem na jogadinha Jogadinha, jogadinha, jogadinha Jogadinha Ei